A Polícia Federal recebeu em cooperação internacional com o FBI uma troca de e-mails do ex-ajudante de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, com a loja onde foi recomprado, ilegalmente, o Rolex do ex-presidente. Na troca de mensagens, Cid informa a empresa que deseja fazer o pagamento em espécie e é avisado que, por se tratar de uma operação acima de 10 mil dólares, o comprador precisará assinar um documento. No e-mail, Cid afirma à loja que a pessoa que faria a recompra é o advogado Frederico Assef. A troca de e-mails contraria a versão apresentada por Assef em agosto. O advogado de Bolsonaro admitiu ter ido aos Estados Unidos para reaver o Rolex recebido pelo ex-presidente como um presente de Estado, mas negou ter sido orientado por Cid a fazer a operação. Em sua confissão da recompra, o advogado mostrou um recibo no valor de 49 mil dólares. O Rolex foi vendido ilegalmente nos Estados Unidos pelo ex-ajudante, Mauro Cid. Como se tratava de um presente de Estado, não poderia ser comercializado. Quando a PF acessou o conteúdo do celular de Mauro Cid, também encontrou um rascunho de uma mensagem com uma pessoa chamada Leonardo, mesmo nome registrado no recibo do relógio adquirido por Assef. Na sua delação premiada, Cid afirmou que a venda ilegal por Rolex aconteceu por determinação de Bolsonaro, que se queixou de gastos com condenações judiciais, multas de motossiatas, mudança do Palácio da Alvorada e transporte de seu acervo de presentes.